Só isso aqui é a introdução, tá bom? Introdução da música Mi com nona Si com Ré sostenido Dó sostenido menor com sétima E Lá maior Ok? Sobre o Mi Você vai fazer aqui, ó Aí vem pra cá, ó Tá bom? Beleza? Bom Aí começa a cantar, né? Mi maior Si com Ré sostenido Ó, eu me enganando já Aqui nesse caso A sonoridade vai ficar legal aqui, tá? Si com Ré sostenido Apesar do meu teclado virtual Tá mostrando Mi bemol, né? Ele vai se libertar Vamos lá Mi Si com Ré sostenido Ó, são quatro vezes Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá vendo? Aí vai pro Fá sostenido menor Aparece... Um, dois, três, quatro Tá vendo? Então, ó Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Não sei se assim canta Mas, ó, os tempos vai ficar, ó Um, dois, três, quatro Tá vendo? E o Lá, quatro Um, dois, três, quatro E aí volta, né? Estava cansado Mesma coisa Mi Sem forças Desanimado Ré com Fá sostenido Quatro tempos pra cada acorde No Fá sostenido menor Agora vai vir a mesma ideia, ó Três com Fá sostenido Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Beleza? Só isso Tá? Você que é mais avançado Joga uma nona aqui, ó Amanheceu Tá vendo? Aminho com nona Nada pesquei Aí, ó Fá sostenido menor Com sétima Parecia Tarará Paparará Cararará Aí vai repetir Tararará Tararará Beleza? Vamos lá Deus conhece sua estrutura Estou lendo a letra aqui Porque eu não sei cantar a música Deus conhece sua estrutura Tem quatro acordes, tá? Então a gente pegou a primeira parte Vamos pra segunda Vai ser Mi Deus conhece sua estrutura Mesma contagem, tá? Ré com Fá sostenido Sabe o que está fazendo Agora vai vir Dó sostenido menor Mesmo que seja difícil Não Lá, né? Não pares Ele está vendo Repete agora Não, não repete não Agora vai ser igual a primeira parte, tá? Colha Mi Colha todas as suas lágrimas Olha, eu errando o acorde É Si com Fá sostenido E mandou eu te falar Beleza? Fá sostenido menor Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Beleza? Então vamos tocar até aqui pra ver Então amanheceu Amanheceu Mi Nada pesquei Si com Fá sostenido Parecia Fá sostenido menor Ser apenas Mais Mi com Sol sostenido Tá vendo? Mais um dia Lá Como qualquer outro Estava cansado Mi Sem forças Desanimado Si com Ré sostenido Fá sostenido menor Fá sostenido menor Falando rápido Descidida Larga tudo Mi com Sol sostenido E Parar Lá Agora vamos pra outra parte Mi Deus conhece sua estrutura Si com Ré sostenido Sabe o que está fazendo Dó sostenido menor Mesmo que seja difícil Não No pare Você vai jogar Lá Ele está vendo Mi Colheu todas Suas lágrimas Mi Si com Ré sostenido E mandou eu te falar Fá sostenido menor Pegue o que ele te entregou Mi com Sol sostenido E volte Para o Mar Lá Que é o seu lugar Dê um breque Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Ah, me achei Volte para o Mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Vamos pegar aqui então Quem mandou largar a rede Quatro tempos Quem mandou largar a tua rede Um Dois Três Quatro Aí vai pro Si Um Dois Três Quatro Fá sostenido Menor Um Dois Três Três No quatro Mi com Sol sostenido E aí vai pro Lá Quatro tempos no Lá Um Dois Três Quatro Mi de novo Tá Si Fá sostenido Menor Mi com Sol sostenido Lá Aí vai fazer Filho Eu vou te honrar E volto pra introdução Beleza Bom Fez isso Tá Dá a introdução Volta pro Deus conhece Sua estrutura Vamos tocando aí Vamos seguindo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja Difícil Não pare Ele está vendo É Cadê a letra Coleu todas Suas lágrimas Aí faz até um negocinho Legal na voz E mandou eu te falar Pegue o Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Aí vai Quem mandou Largar a rede Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar De novo Filho Eu vou te honrar E a introdução Agora o vocal faz junto Tem esse Demanto aqui Bem nessa partezinha Aqui no O Tá Cadê Beleza Aí volta Ok Aí agora Vai para a ponte Tá A ponte vai ser o seguinte Faço tenido menor Não é hora de parar Vai ficar aqui Não é hora de parar Deus contemplou Seu caminhar Eu sei É difícil Prosseguir Quando tudo Lhe faltar Esse cenário Vai mudar A tua hora Chegará É A tempo A tempo A tempo Pra tudo Beleza Então deixa eu ver essa parte Cadê Esse cenário Vai mudar A sua hora Chegará A tempo Pra tudo Aí daqui vai subir de tom Vamos ver só essa parte Tá Vamos contar esses tempos Pra ver esses acordes Vai ser Um Dois Três Quatro 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 Um 1, 2, 3, 4, 1, beleza? Vamos parar aqui. Essa aqui é a parte da ponte, tá? Porque é muito acorde, então um pouco tempo, então não dá para eu tocar, cantar e falar o acorde ao mesmo tempo, né? Não é hora de parar, Deus contemplou seu caminhar, eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar, a sua hora chegará a tempo pra tudo Beleza? Parou? Vai subir de tom. Quem mandou lagar a Rê de Fá maior? Quem mandou você parar a Dó maior? Vai vir agora, ó, Sol menor. Fá com Lá, Si bemol. Beleza? Então esses acordes, vamos de novo, vamos de novo, né? Quem mandou lagar a Rê de, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Repete. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aí a gente vai fazer agora a introdução, meio tom acima, vai ficar aqui, ó. E aqui não é invertido, tá? É Dó. Vamos pegar o final, tá? Beleza? Aí aqui vai para um Dó. Beleza? Ré menor. E aí vai vir para cá, ó. Tá bom? Vamos fazer com o dedinho, né? Vamos lá. Beleza? Agora, Dó. Ré menor. E a música acaba aqui, tá? Acaba na subdominante, né? Acaba suspensa, né? Como a gente fala, né? Tá bom? Beleza?